Aqui a Emily, você fez 100 pontos, Emily. Isso sim. Como que você se dedicou para conseguir 100 babassus? Eu me forcei bastante, tentei dar o meu melhor dentro desses meses e consegui 100 babassus. Mostra para mim o que você ganhou, por favor. Imagina que o pai dela aqui... Esse ponte e esse espreite aqui. Ganhou espreite. Está feliz com o resultado? Foi!